Olha o espirra, Lucas Prato domina, tem o Dátulo mais atrás, ele bota na ponta direita para Marcos Rocha. Aí vem a principal jogada ofensiva do Galo, chute para o gol e o Walter botou para escanteio. Primeira chegada do Atlético, o Luan está aí, mas quem estofou foi o Marcos Rocha, né? Você vai ver a jogada do Rodriguinho, ele perdeu, foi desarmado pelo Luan. O Prato organizou a jogada, a bola parou no Rocha, o Luan levou a marcação, desviou primeiro no Gil e depois o Walter. O Malco recebe na esquerda, Leonardo Silva vem na marcação, o Romero está pedindo, o Malco tentou um chute para o gol, o Vitor joga para escanteio. Há mais ou menos uns 10 anos que o Vitor agarra muito. Entra ano, sai ano, São Vitor está atento no gol do Galo e nos outros times pelos quais ele jogou, Grêmio, Paulista e Jundiaí. Jogada do Malco pela esquerda, chutou para o gol mesmo, não cruzou não, olha lá. Essa troca de funções em determinados momentos do jogo, mas o Danilo sempre ali pelo meio, né? Olha o Luan, na direita, cruzamento para o Prato, o Thiago Ribeiro, incrível! O Fagner na jogada junto com o Thiago Ribeiro. Bora, passou pelo Walter, pelo Lucas Prato. Jogada vai para o Luan, cruzamento, Prato e o Thiago Ribeiro, tudo bem, tem o Fagner na frente dele. Mas acho que já podemos definir como o primeiro inacreditável futebol clube da temporada. Entra ano, sai ano, e o inacreditável continua trazendo uma pitada de bom humor. De novo para o Danilo. Bota na esquerda, recebeu o Bruno Henrique. Bruno Henrique, clareou, pé direito, bateu para o gol, agora tocou na proteção da rede ali. E talvez um pouquinho até no travessão, mas em cima do gol defendido pelo Vitor, o chute do Bruno Henrique. Que do ponto de vista, foi na proteção da rede, mas né? E o Vitor tocou na bola, rapaz, quer ver? Ali, o Vitor defendeu. E vem para a cobrança o Wendel, levantamento, Romero, tocou de cabeça, agora tocou em cima do travessão e foi pela linha de fundo. Mais uma vez a cobrança, olha, o Gil e o Felipe marcados. E o Romero foi lá quem tocou. Meio de ombro, inclusive, né? Leandro Donizete levanta, Thiago Ribeiro, botou para o Dátolo, pé direito, na trave! Para a volta do Luan, Walter! Que sequência do Atlético agora, hein? Duas, dois chutes com chances claras. Aí o primeiro foi na trave, não sei se o Walter tocou. E na sequência, o Luan bateu. Primeiro chute do Dátolo de pé direito. Acho que o Walter chega a resvalar nessa bola. E o Luan clareou para o pé direito e bateu para o gol, para a defesa do Walter. Tentou adiantar a bola, tocada para o Casares. Recebe na direita o equatoriano, Yuri passou na esquerda, ele tocou para o Prato! Que bolão! Entregou para o... Devolução errada do Marloni, o Atlético recupera. Bola tocada na esquerda. Aí se manda o Douglas. Cortou, levou para o pé esquerdo. Vai bater para o gol! Defendeu o Walter! E o Atlético se manda com o Casares. Patrick passou na direita. Bolão para o Patrick. Tentou o cruzamento de novo para o Yuri. Na trave! Ele tirou com um totózinho. Olha lá, o toque do Patrick. E o Yuri agora, ó. A bola foi no travessão. De novo, Casares enviou a bola perfeita à frente. É, estou gostando desse jogador, viu, Rodrigo?